Olá, crianças, tudo bem com vocês? Alguém na escuta? Preparados? Eu sou a professora Francisca Neri, essa é a Francisquinha, e nós estamos aqui para trabalhar com vocês língua portuguesa, certo? A Francisquinha já vai sentar e assistir a aula, certo, Francisquinha? Então, olha só, crianças, na nossa aula passada, nós fechamos a aula falando sobre tipos de letras, lembra? Vocês estudaram, fizeram as atividades, estão expert nesse assunto, não é isso? Então, olha só, nós fechamos falando dos três tipos de letras, quais? A letra cursiva, que é a letra que nós escrevemos à mão, nós falamos da letra bastão, que é a letra toda caixa alta, toda maiúscula, e falamos também sobre a letra de imprensa, que é a letra que nós encontramos nos livros e nas revistas, lembraram? E hoje, a nossa vigésima segunda aula, de que nós vamos estudar? Nós vamos estudar um pouquinho sobre a escrita, como? Nós vamos dividir em duas partes, a primeira parte, nós vamos tentar compreender um pouquinho sobre a escrita de palavras com T e D, T e D, certo? Então, olha só, para trabalhar essas letrinhas, não é fácil só a parte teórica, por quê? Eu preciso praticar. E como que eu pratico, professora Francisca? Eu pratico lendo, escrevendo, na prática mesmo. Mas para que a gente possa entender um pouquinho mais, nós vamos ler esse pequeno texto, que vocês vão acompanhar comigo, ele vai estar na tela aí para vocês, para que possamos ler e depois trabalhar um pouquinho com ele. Vamos lá? Preparados? Posso ler? Então, olha só, é uma pequena parlenda e nós já estudamos sobre isso em outras aulas. O doce perguntou para o doce, qual é o doce mais doce? O doce respondeu para o doce, que é o doce mais doce? É o doce da batata doce, é um texto que está em domínio público. Prestar atenção, nesse pequeno texto tem palavras com a letra D e com a letra T. Se fôssemos agora, nesse momento, destacar aí no texto algumas palavras, vamos ler e marcando quais que tem e quais que não tem? Olha só, começa com O, não tem D. Doce, tem a letra D? Isso na primeira letra. Perguntou, tem que letra? A letra T. Pro doce, outra vez a letra D na palavra doce. Qual é o doce mais doce? Duas vezes a letra, a palavrinha doce, que tem a letra D, não é mesmo? O doce respondeu para o doce. Nessa frase tem, ó, doce, a letra D, respondeu a letra D pro doce, letra D. Que o doce mais doce é o doce da batata doce. Nessas duas frases tem a palavra doce e tem a palavra batata. Na palavra batata nós temos a letra T, certo? Então, quais foram as palavras do texto que tem a letra D? Eu vou mostrar para vocês. Olha só, as palavras que nós destacamos foi, ó, a palavra doce. A palavra doce tem a letra D ou T? Doce, letra D. Olha a outra palavrinha, respondeu. Eu vou colocar aqui, olha só, respondeu. Respondeu, tem a letra D ou T? Olha aqui, tá até marcadinha de vermelho, certo? Vamos a outra palavra. A palavra perguntou. Qual é a letra que está destacada? A letra D ou a letra T? Olha só, T. E a outra palavrinha era a palavra batata. Na palavra batata nós temos duas letras T, certo? Observar os sons. Para que vocês entendam melhor um pouco mais e depois praticar em casa, nós vamos acompanhar na tela também uma tabela e vocês vão ler comigo algumas palavras. Combinado? Podemos começar então, né? Vamos começar pela primeira coluna, a coluna da letra T. T de tatu, que está logo no início. Leia comigo. Tato, teto, toca, rato, teatro, telhado, moto e pato. Na primeira coluna todas as palavras estão com a letra T, T de tatu. Olha na segunda coluna com a letra de moda, moeda, disco, dama, dia, vida, dedo e idade. Perceberam a diferença? É um pouco complicado porque o som das duas letras é bem parecido. Por isso que eu falei que a gente precisa o quê? Praticar. Toda prática leva à perfeição. Se eu pratico, eu vou ficar, ó, 100%, nem só 10%. Agora nós vamos brincar um pouquinho seguindo o som. Para preparar essa aula, eu e a Francisquinha, nós assistimos alguns vídeos para encontrar uma explicação onde pudéssemos ajudar vocês a entender um pouquinho mais. Algumas fonaudiólogas dizem o quê? Que quando nós pronunciamos essas letras, emite vibração. Mas qual delas, professora? A letra T, quando eu pronuncio, ela não traz vibração aqui, ó. Vamos testar comigo? Coloca aí. Botou bem assim embaixo. Fala a palavra T. Viu? A palavra T, quando nós pronunciamos, ela não tem uma vibração forte. Agora pronuncia comigo a letra D, mas com a mãozinha aqui também. Vamos lá? D. Viu? Sentiu tremer os dedinhos? Fala D. Então, agora nós podemos testar, já que descobrimos, já vimos. Mas tem um autor também que ele dá uma explicação para a gente, assim, um pouco razoável. Por quê? Celso Antônio, ele fala assim, que em tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de gancho. Que gancho? Sai pendurando? Não, não é um gancho de pendurar. Como eu falei para vocês, quando eu pego uma palavra para eu fixar aquela letra, fica mais fácil. Isso é o gancho. Quando a gente fala T de tatu, D de dado. Segundo ele, eu estou usando um gancho. E quando eu uso o gancho, eu não esqueço. Por isso que toda vez que você for escrever e você ficar na dúvida, você fala, é D de dado ou T de tatu? E quando você praticar, ler, escrever, que cresceu um pouco mais, essa dificuldade vai diminuindo. Combinado? Agora, olha só, gente. Quando a gente pega um texto e esse texto da batata, do doce, está no material de vocês, o que vocês vão fazer? Vocês pegam o material, vão circular todas as palavras que tem a letra D no material de vocês. Certo? Agora, como que eu vou entender melhor, professora? Pegando o material, respondendo as atividades para que eu possa compreender. E brincando da vibração da letra e também da palavra gancho. Já que nós paramos um pouquinho de falar agora, terminamos de falar sobre T e D, o que nós vamos falar agora? Eu falei que nós íamos dividir a nossa aula em duas partes. nós vamos brincar agora de detetive. Alguém já brincou de detetive? Eu amo brincar de detetive. Agora nós vamos brincar de detetive de achar palavras escondidas. Isso mesmo. Escondidas aonde? Pensaram aonde? Será que está na sala? No sofá? No armário? Vai estar na TV? Onde que essas palavras vão estar escondidas? Ela vai estar escondida dentro da outra. Olha na tela essa palavra. Conseguiram ler? A primeira palavra é consolação. O que é consolação? Vem de consolo, de consolar, de confortar, de aliviar, de auxiliar o outro ali quando está triste. Dentro da palavra consolação tem várias palavras escondidas. Olha aí, quatro palavras escondidas. Mas nós descobrimos. Na primeira parte nós temos a palavra consola, que eu já falei o que é. Logo depois de consola, se você pular a letrinha, o C, O, N, você vai encontrar a palavra sol. O que é o sol? É o nosso astro rei, a estrela maior. Depois tem sola. O que é sola? Sola é uma espécie de corino, certo? E aí no final da palavra, que está lá na frente de verde, a palavra ação. O que é ação? Agir. Atua efeito de fazer algo. Entenderam? Observaram? Descobriram que na palavra consolação nós temos palavras escondidas? Como que nós vamos fazer agora? Depois de já ter visto esse exemplo, nós vamos ver se vocês são bons detetives. A Francisquinha acertou quase todas. Vamos ver se vocês também vão acertar. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar algumas palavras chaves. O que é palavra chaves? Nós vamos pegar palavras que têm outras palavras escondidas, certo? Nós vamos colocar elas no quadro e nós vamos descobrir quais as palavras que estão escondidas dentro dela. Vamos lá? vamos colocar no quadro. Nós vamos começar pela palavra luva, certo? Qual é a palavra que está aqui escondida? Vamos descobrir. Vamos colocar nas palavras chaves aqui. Vou começar com luva. Qual é a outra? Olha só, leia comigo. Fivela, certo? Nós vamos colocar a palavra fivela também logo aqui abaixo. nós vamos colocar boneca, certo? Você, né, Francisquinha? Boneca, certo? Nós vamos colocar a palavra boiada. Vão olhando, vão gravando aí e olhando no quadro, certo? Nós vamos colocar a palavra tesouro, certo? tesouro, aqui. Nós vamos colocar, olha só, camaleão. Aqui no Brasil nós temos os lagartos, né, que a gente fica olhando lá no quintal de vez em quando aparece alguns na minha casa. Camaleão. Olha só, telhado. Telhado todo mundo sabe o que é, né? A parte de cima lá na tua casa. tá ficando meio tortinho, né? Nós vamos colocar a palavra soldado. O que é um soldado? É um homem da lei, né? Então, olha só. Nós vamos colocar a palavra lampião. Antes, nas casas, não tinha energia elétrica, então usava o que é o lampião. Eu vou ter que apertar um pouquinho aqui mais. Nós vamos colocar a palavra repolho. O que é a palavra repolho? Olha só, quem come repolho na salada? Vou subir ela pra cá. Gostam de repolho? Sapato. Sapato todo mundo conhece, né? Eu nem preciso explicar, certo? A palavra tucano. É um pássaro. E eu vou ter que puxar um pouquinho aqui, gente, ó. Pra quê? Pra desapertar. Certo? Só pra colocar a última palavrinha que é sacola. Já descobriram? Já conseguiram ver palavras escondidas aqui? Então, vamos ver. Eu vou mostrar agora outras palavras. E vocês, junto comigo aqui, a Francisquinha, nós vamos descobrir onde é que está. Onde é que está a cola? Será que a cola está no tucano? Chance? No repolho? Na luva? Vamos ver? Sacola. Achamos a palavra sacola. A palavra cola está aqui, ó. Na sacola. Vamos lá? A palavra sol. Francisquinha, você não respondeu. A palavra sol está onde? Vamos ver? Tucano, repolho, luva, boneca, boiada, tesouro, camaleão, telhado. Sol, dado, achamos. E eu facilitei bem a vida de vocês. Eu coloquei a cor, né? Ficou fácil. Ó o peão. Um brinquedo. O peão está onde? Vamos procurar? Vixe, Francisquinha, está onde? Em cima? Embaixo? Fala pra mim, me ajuda. Embaixo aqui, ó. Lampião. O peão está no lampião. E o ouro? O ouro está onde? Ah, Francisquinha, desse jeito você está virado pra lá. Vai virar pra cá. Deixar de preguiça e vai me ajudar. Vamos lá? O ouro está onde? Está aqui, ó. No tesouro. Certo? Então, olha só. Eu vou mostrar as palavras. Não vou colocar no quadro. Por que que eu não vou colocar? Porque agora vocês vão brincar. E vocês aqui vão achar uva. Dá uma olhadinha e descobre onde é que está a uva. Olharam? A palavra vela. Descobre onde que está. Vocês vão olhar e vão descobrir. A palavra boi. A palavra telha. Está onde? A palavra pato. Está bem embaixo, é Francisquinha. Saco. Está pertinho. Nós já colocamos uma palavra lá onde está a palavra saco. Cama. Será que está onde? A palavra cano. Será que está an lá em cima, no tucano? É, Francisquinha. Ficar falando vai ficar fácil. Sapa. Está onde? Descobre aí. Olho. O olho está onde? Olha a letra azul. Onde é que tem mais letrinha azul? Eu vou colocar a última palavrinha. Dado. Que está onde? O dado está no soldado. Que tem o sol e o dado junto. Entenderam? Viram tanto que é bom brincar de detetive? Então, brincar de detetive, de encontrar palavras. Então, é quando você pega uma palavra e encontra elas dentro de outro. Então, é assim que a gente vai fazendo, crianças. Então, a gente pode dizer que a sapa e o pato estão no sapato. O cano está no tucano. O sol e o dado estão no soldado. Então, a gente precisa entender bem, compreender, olhar. E na tela, nesse momento, tem uma imagem que eu só vou ler a primeira. Está no material de vocês, no material apostilado de vocês, no material de estudo. Que também não está respondido e vocês vão responder. Olha só. Na primeira coluna tem as palavras-chave. E na última, vocês vão colocar a palavra que está escondida. banana, carambolas, amora, jabuticaba, graviola e marmelo. Que palavras que estão escondidas aí dentro? Estude, analise e vocês vão entender. Gente, é uma peninha. Nossa aula passou muito rápido. Chegou ao fim. Então, nós estudamos na aula de hoje o uso do TID e brincamos de detetive. Até a próxima aula. Não esqueça de acessar a plataforma. Não esqueça de assistir a aula novamente, se for necessário. Se não tem acesso à internet, procura a escola. Então, fique bem. Logo, logo isso vai passar. E hoje eu quero mandar um beijo especial para a professora Ana Carolina, da ETI Olga Benário. Ela me deu uma forcinha, né, Carol? Obrigada, minha amiga, por me dar a parcela de força nessa aula. Fique em paz. E logo, logo estaremos de volta. E logo, 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 Tchau, tchau.